As pessoas acham que cúrcuma é um negócio super ayurvédico e que não tem erro, né? Se você tomar cúrcuma, não tem como você errar. Cúrcuma não pode fazer mal, Matheus. A cúrcuma é o ouro do ayurveda. Hoje eu vou te dizer que cúrcuma pode fazer mal sim. E eu vou talvez meio que quebrar um pouco a santidade da cúrcuma aqui pra você. Primeiro a gente vai começar falando um pouquinho sobre pra que ela serve. Mas em seguida eu vou tentar te abrir as portas pra você ter uma visão um pouco mais equilibrada a respeito da cúrcuma. Salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800 no ar. E hoje então o assunto é cúrcuma. Faz mal? Vocês me perguntaram, né? E é óbvio que eu tenho que vir aqui responder. A gente tem essa ideia dentro do ayurveda que a cúrcuma, Matheus, ela é o ouro, né? Ela é o ouro do ayurveda. É o ouro de Danvantari. Então não tem como a cúrcuma fazer mal. A cúrcuma, ela é ilibada, né? Ela é santificada. Ela é pura, né? E ela não é, né? Como todo mundo. Como eu e você. Nós temos lá também os nossos prós. Nós temos lá também os nossos contras. Vamos começar com os prós, né? Você que já é aluna, por exemplo, da comunidade do Vida Veda do Nilaya, né? Você tem acesso ao curso O Poder das Ervas, né? E dentro do Poder das Ervas, eu já dei uma aula inteira sobre cúrcuma. E eu vou agora resumir essa aula sobre cúrcuma. Resumida, resumidinha. Se você quiser saber tudo sobre a cúrcuma, tem lá a aula. Vai lá dentro da plataforma e assiste a aula de cúrcuma do Poder das Ervas. Mas se você não entende nada de Ayurveda, você pode começar por um curso gratuito que a gente tem aqui no Vida Veda, que chama A Essência do Ayurveda. Ele tá na bio do Instagram, o link. E eu vou botar também na descrição desse vídeo aqui no YouTube pra você. Então, resumindo, resumindo, bem resumido. A cúrcuma, ela é um negócio bonito, lindo, né? Como se fosse uma raizinha, né? Você encontra ela normalmente embaixo da terra. Se você olhar de longe, ela parece meio que um gengibre. Mas ela é bem alaranjadinha. O nome científico dela é cúrcuma longa, né? Cúrcuma longa. Tem muitas outras cúrcumas, né? Tem a cúrcuma amada, tem outras cúrcumas por aí. Mas a cúrcuma que eu tô falando aqui é a cúrcuma longa, né? A cúrcuma longa que muitas pessoas chamam de açafrão da terra também, né? Açafrão da terra porque o açafrão é o crocus sativos, é o pestilo de uma florzinha. Não é sobre ele que a gente tá falando, não é sobre o açafrão. O que a gente tá falando aqui é o açafrão da terra, mais comumente chamado de cúrcuma. Tem mais de um vídeo, inclusive, sobre cúrcuma no YouTube do Vida Veda. Se você botar Vida Veda Cúrcuma no YouTube, você encontra. Tem um vídeo, inclusive, que eu fiz em collab com a Laura Pires, né? Uma amigona minha que, se você não conhece, vale a pena você conhecer. Pronto, então. Então, nós temos aqui a Haridra, né? Chamada em sânscrito de Haridra, ou Krumi Gna. Krumi Gna, porque ela faz Gna, ela mata os Krumis, né? Ela mata os vermes. Então, ela é usada, tradicionalmente, na Ayurveda como um vermífugo. E ela é da família Zinziderácea, né? Então, ela é dos gengibres, digamos assim. Ela é daquela galera dos gengibrinhos, né? Na visão ayurvédica, ela é uma Katugana clássica. Então, ela é da família das Katus, né? Da família das picantes. Isso já coloca de cara essa plantinha com um sabor picante, predominantemente picante, né? Então, ela tem um sabor que é Katutikta, né? O sabor dela é picante e amargo, né? O secundário. Ela é Lagu, Ruksha Guna. Então, ela é leve, né? Em termos de propriedade, ela é leve para digerir. E Ruksha, ela é ressecativa, né? Ela promove uma secura de leve no corpo. Ela é Ushnavíria. Então, ela tem uma potência quente. E ela é Katuvipaka, né? Aí você está falando Matheus, Rasa, Guna, Víria, Vipaka. São nomes muito estranhos que eu nunca ouvi na minha vida. Então, vai lá fazer a essência da Ayurveda, que é esse curso gratuito. Que se você não fez ainda, não tem por que você não fazer, né? Se você está curiosa para saber mais sobre a Ayurveda, a gente já tem, acho que, sei lá, tem umas centenas ou milhares de pessoas que já fizeram o essência do Ayurveda. E aí, no essência, você consegue dar os primeiros passos no Ayurveda. Você consegue dar uma olhadinha no que é verdade e o que não é desse bando de coisa que a gente lê aí na internet. Então, a cúrcuma, ela é considerada uma Vata Kappa Hara. Então, ela alivia o Vata, ela apazigua o Kappa, né? Que são dois doshas aí que podem ser beneficiados por causa dessas propriedades, né? Pela quentura, especificamente, pelo Ushnavira, né? Pelo calor, pela potência quente, né? Da cúrcuma. Ela é uma Varnia Lekana Vishagna. Então, ela é Varnia. Ela faz bem para a pele, de forma geral. Ela é uma Lekia. Então, quando você usa a cúrcuma, ela ajuda você a fazer umas raspagenzinhas, né? Nas paredes dos seus canais, inclusive, na visão do Ayurveda. E ela é uma Vishagna. Então, ela consegue dissipar os envenenamentos. Olha que interessante essa planta. Ela é indicada para Kusta, Kandu, Krumi, Prameha, Pinas, Aruchi e Vrana. Então, uma série de doenças, né? Na visão do Ayurveda, que tem aqui, normalmente, uma base de Vata gravado, né? Uma base de Kappa agravado. Kusta, Kandu, são doenças da pele, né? De forma geral, né? Krumi, eu já falei, são as verminoses, né? Prameha, é uma doença que afeta o sistema urinário. Pinas, é uma doença que tem muito a ver com coriza, né? Com rinite. Aruchi, é uma doença de falta de apetite, né? Quando o agne, quando o fogo digestivo não está muito legal. E aí, a gente faz alguns remedinhos com ela, né? Um deles é o Haridra Kanda e o outro deles é o Vrana Shodhana Thailam. Então, tem muitos outros remédios que levam, né? O Haridra, né? Que é a cúrcuma. Então, ela é usada, como eu já falei, né? Para algumas doenças de pele, para algumas doenças do aparelho urinário, né? Da pessoa, do trato urinário. E a gente usa esse... A gente chama o inglês de tuber, né? Tipo, como se fosse, talvez, um tubérculo. Não sei como é que fala isso. Que é, tipo, a raiz, né? Dele. Então, ela tem uma série de benefícios propostos aqui pelo Ayurveda. Ela é considerada uma plantinha muito maravilhosa na visão ayurvédica. Você pode me perguntar, mas, Matheus, na visão moderna, a cúrcuma também é maravilhosa? E, por incrível que pareça, na visão moderna, a cúrcuma também é maravilhosa. Então, tem estudos muito interessantes, né? Dos efeitos da cúrcuma no tratamento de doenças, por exemplo, de neoplasias, né? De cânceres diferentes, né? Então, a gente fala muito, né? Do uso da cúrcuma, principalmente, de maneira sinérgica com a pimenta preta, né? Que antigamente, ou ainda chamada em muitos lugares, de pimenta do reino, né? Não tem muito nada de reino aí nessa história. Mas aquela pimenta preta, né? O pipernigrum, que é o nome técnico, né? O nome científico dessa plantinha. Que tem um dos princípios ativos, de centenas de princípios ativos. A piperina, né? E a curcumina, que é um dos princípios ativos da cúrcuma. E a piperina, que é um dos princípios ativos da pimenta preta. Elas se juntam ali. Já expliquei isso pra vocês num vídeo passado, né? E aí entra no seu fígado e diminui a desintoxicação dos princípios ativos da cúrcuma. Então, deixa a cúrcuma mais... Os princípios ativos da cúrcuma mais biodisponíveis, né? Pro seu corpo se deliciar, né? Se deleitar com esses princípiozinhos. Então, a gente já tem uma documentação bastante interessante, né? Se você entrar lá no PubMed, você botar turmeric, né? Turmeric, né? Que é o nome da cúrcuma em inglês. Mas você consegue encontrar vários estudos científicos muito interessantes. Falando de efeitos positivos da cúrcuma. O efeito antioxidante, por exemplo, da cúrcuma. Poxa, Matheus, eu não entendi nada. Você me disse que a cúrcuma faz mal, né? Você falou aí que a cúrcuma faz mal. Essa é propaganda negativa. É fake news? Não, não é fake news, tá? Calma, calma. Primeiro eu tô te dizendo tudo que é incrível da cúrcuma. Porque ela é mesmo, de forma geral, uma plantinha muito maravilhosa. Ela é mesmo, de forma geral, um tempero incrível. Que a maioria das pessoas poderia usar todo santo dia. Na preparação dos alimentos, por exemplo. Pra fazer chazinho. Ela tem um gosto terroso. Que eu, pessoalmente, acho uma delícia. Mas tem gente que odeia, né? Então, eu não sei como é a tua experiência com a cúrcuma. Se você quiser, me manda agora aí nos comentários. Se você acha a cúrcuma gostoso ou se você acha a cúrcuma ruim, né? Muita gente, ou tem muitos pacientes que tem uma resistência em relação à cúrcuma. Porque acham que ela tem muito gosto de terra. E aí ficam com aquela sensação de que estão comendo barro, né? E tem uma galera que, como eu, por exemplo, adora, né? Eu como, sem dúvida nenhuma, uma quantidade interessante, né? De cúrcuma todos os dias. Eu amo o sabor da cúrcuma. Eu amo cúrcuma. Manda aí, né? Time cúrcuma. E a galera que não é tão time cúrcuma também não tem problema. Então, não fica com vergonha se você não é time cúrcuma não, hein? Então, ó, por exemplo, ruim, né? A, K, L, G, E, O, Temporada. Falo ruim. Não gosto, né? Gosto muito, mas a maioria das pessoas gosta muito. Ama, adora. Uso sempre. Casei com ela, Matheus. Não vivo sem, né? Amor da minha vida. Crush completo, né? A maioria das pessoas tá pirando aí. Adora cúrcuma, né? Então me diz o que você acha da cúrcuma nos comentários agora. Se você tá assistindo isso aqui na gravação também no YouTube e tal, manda aí nos comentários, né? Ah, Matheus, como é que eu uso a cúrcuma? Eu vou te dizer e aí em seguida eu te digo por que ela faz mal, na verdade. E por que você talvez não devesse usar, na verdade, a cúrcuma. Então a gente usa muito a cúrcuma no pozinho dela. A dosagem recomendada pra uma pessoa saudável é no máximo uma colher de sopa dela todo dia. Então você não deveria comer muito mais do que uma colher de sopa por dia. É muita cúrcuma, afinal. Então uma colher de sopa, espalha ela pelas refeições. Ou então você faz um chazinho, bota uma colherinha de café, por exemplo, do pó da cúrcuma. Ou você pode comprar ela mesmo, né? Fresca, ralar ela e usar aquele creminho, aquela gosminha da cúrcuma descascada, bonitinha. Então ela tem milhares de possibilidades de uso. Basta misturar na água quente, basta botar na comida, refogar a comida com ela. Você pode usar a cúrcuma pra aquecer e você pode usar a cúrcuma crua, né? O bonito também da cúrcuma, como alguns outros temperos, é que se você aquecer a cúrcuma, ela libera alguns princípios ativos e morrem outros. Então tem coisa que você perde quando você aquece, mas tem coisa que você ganha quando você aquece. Então o melhor da cúrcuma é comer ela dos dois jeitos, na verdade. É você comer parte da sua dosagem diária de cúrcuma aquecida, pra você se beneficiar dos fitonutrientes aquecidinhos dela, que saem ali, né? Que ficam mais biodisponíveis, que se multiplicam, que ficam loucos, fazem uma rave, né? E você também se beneficiar dos fitonutrientes da cúrcuma crua, né? Porque são diferentes, são padrões nutricionais diferentes quando você aquece ela ou quando você não aquece. A cúrcuma também, como vários outros temperos, ela se beneficia muito de ser usada num meio oleoso e aquoso, né? Porque ela tem alguns princípios que são hidrossolúveis, né? Que se dissolvem, ficam mais biodisponíveis em água. E tem alguns princípios que são lipossolúveis, que se dissolvem e ficam mais disponíveis em gordura. Então quando você come a sua cúrcuma, você deveria sempre ter um pouquinho de gordura. Eu botando um pouquinho de gordura, né? Você deveria botar um pouquinho de gordura junto com a sua cúrcuma. Eu, por exemplo, dependendo do que eu tô fazendo, eu boto um tahine, eu boto um óleo de oliva, eu boto alguma gordurinha ali, né? E a gente tradicionalmente dizia que é pra você acordar a cúrcuma, né? Você tá acordando esses temperos. Na verdade, o que é acordar o tempero é você pegar os fitonutrientes que são lipossolúveis dos temperos e deixar eles se lipossolubilizarem, né? Nem sei se essa palavra existe, mas a ideia é mais ou menos essa, tá bom? Então a gente tem aqui mais ou menos um panorama, né? De pra que serve a cúrcuma, pra que você usaria a cúrcuma. E agora eu quero deixar bem claro quando é que você não deveria usar a cúrcuma. Então, em primeiro lugar, leve em consideração aqui que ela é uma katugana clássica. Ela é uma picante clássica. Então, ela tem um ushna viria. Ela é quente na potência. O calor dela na potência, mal utilizado, mal direcionado, pode gerar, por exemplo, uma sensação de queimação, pode gerar desconforto, pode gerar algum distúrbio, inclusive, digestivo, por mais que ela seja uma plantinha que ajuda na digestão. Então, se você errar na mão dela, ou se você já tiver uma pré-condição, ela pode piorar o seu problema também. Afinal, ela tem sabor picante, ela tem o efeito pós-digestivo dela também picante, e ela é quente na potência. Vocês que estão estudando Ayurveda, vocês sabem que, por exemplo, uma pessoa que está afligida com um pita-dosha muito agravado, essas coisas seriam contraindicadas, por exemplo, tá? Então a gente pode dizer, por exemplo, que um pita-atisara, ele pode ser prejudicado, ou pode ser causado, inclusive, por um consumo excessivo de cúrcuma. Um pita-atisara é um atisara, é um muito líquido, uma diarreia gerada por pita-dosha, por exemplo. Então, se você come muita cúrcuma, come errado ou já tem uma pré-disposição, já está desequilibrada, você pode ter um desarranjo intestinal, você pode ter mesmo uma diarreia, você pode ter uma sensação de queimação. Esse nem é o maior problema que eu vejo da cúrcuma. O maior problema da cúrcuma, que é o motivo dessa live aqui inteira, que é a coisa que a cúrcuma mais faz mal e a maior preocupação que a gente costuma ter na clínica hoje em dia. Se você acha que alguém pode se beneficiar, inclusive, desse tipo de conteúdo, agora é a hora que você aperta aqui no aviãozinho e manda isso para outras pessoas e chama a sua galera aí, que acha que cúrcuma só faz bem. Então, compartilha esse vídeo com as pessoas, porque, de repente, você salva uma vida, você consegue salvar uma vida divulgando isso para as pessoas. Então, vou beber um gole d'água enquanto você compartilha o vídeo e aí eu já te digo qual é o pior problema de todos em relação à cúrcuma. Um, o pior problema de todos em relação à cúrcuma é a quantidade muito elevada na cúrcuma de oxalato. Oxalato. Então, a cúrcuma é uma plantinha muito rica em oxalato, e isso leva a um problema muito comum hoje no mundo que chama as pedras nos rins. As pedras nos rins. Então, se você é uma pessoa que tem uma tendência a sofrer de pedras nos rins, a cúrcuma é contraindicada, de forma geral, para o uso no teu caso. Ela pode ser usada, sim, para pramerra, que são doenças urinárias ayurvédicas, de forma geral, mas tem que tomar cuidado com qual, com o que, o que você está tratando aí. Então, a cúrcuma, como é muito rica em oxalato, ela pode estar na base de uma pessoa que já tem uma predisposição a pedras nos rins para a formação de pedras de oxalato de cálcio, que são as pedras mais predominantes. Quando a gente fala de pedras nos rins, cálculo renal, a maior, a mais comum de todas é a pedra de oxalato de cálcio. E a cúrcuma, como uma planta muito rica em oxalato, ela pode ser absolutamente contraindicada, ela pode fazer muito mal se você tem tendência à formação de pedras nos rins. Se você já tem pedra, se você tem uma tendência a fazer pedra, se você está seguindo algum protocolo, se está tomando algum remédio que tem como contraindicação ou consumo de alimentos ricos em oxalato, a cúrcuma faz mal para você. Está claro? Quem não tem nenhum problema de saúde, pode consumir a cúrcuma, no máximo uma colher de sopa por dia. Eu acho que é uma dosagem aí tranquila. Matheus, pedra nos rins não tem vata agravado como base? Pedra nos rins pode ter vata agravado como base, sim. Mas isso não tem necessariamente a ver. Não é só porque tudo que tem vata agravado na base pode meter cúrcuma. As pedras têm o vata agravado como base, o ressecamento do vata, mas elas não são só vata, inclusive. Então, maravilha. E não é toda erva que faz vata gna, que diminui o vata, que diminui o vata da mesma maneira também. Então, tomem cuidado. Tomem cuidado para a gente não simplificar demais também a natureza. Matheus, grávidas podem tomar cúrcuma? Podem, podem tomar cúrcuma. Se grávidas não pudessem tomar cúrcuma, não tinha uma grávida na Índia. Porque o povo para usar cúrcuma na vida. Para quem toma medicamentos, ela corta o efeito. Depende do medicamento. Pelo padrão antioxidante, é muito elevado da cúrcuma. Você que está fazendo, por exemplo, tratamento quimioterápico, muitas vezes tem contraindicação para o consumo de cúrcuma sim. Porque o tratamento quimioterápico, em muitos casos, ele é pró-oxidativo e a cúrcuma é um antioxidante. Então, o tratamento leva o corpo em uma direção, que a cúrcuma quebra o efeito, como vocês falaram muito bem. Tá bom? Matheus, eu tomo remédio para diabetes. Sida Mendes? Não sei, tem que ver com o seu médico. Eu não sei que remédio que você toma, não sei por que que você toma. Eu não tenho como te diagnosticar, tratar e adaptar com o teu caso assim, no 0800. Não tem como. Matheus, cúrcuma interfere na quimioterapia? Pode interferir. Pode interferir. Pode interferir. Procura o teu bom profissional de saúde aí. E aí não adianta. Se vocês me perguntarem todas as doenças, eu vou sempre falar, né? Procure o seu profissional de saúde para você saber no teu caso concreto. Porque assim, ah, Matheus, e lupus? Ah, Matheus, e para hipertensão? Depende, gente. Lupus não é a mesma doença. Hipertensão não é sempre a mesma doença. E vocês não são todas as mesmas pacientes. Então, cada pessoa tem que ver no seu caso, para que medicação que você está tomando, se tem algum efeito, se tem alguma contraindicação aí. Beleza? Mas, de forma geral, existe essa contraindicação, sim, do consumo da cúrcuma para pessoas que têm tendência a fazer cálculo renal, principalmente cálculos que têm como base o oxalato de cálcio, porque a cúrcuma é muito rica em oxalato. Então, hoje, eu te falei um pouquinho dos benefícios da cúrcuma, de como ela é uma das preciosidades, uma das joias, um ouro do Ayurveda, mas como não é para todo mundo e não é o tempo inteiro, como a cúrcuma pode fazer mal, sim, se você não prestar atenção. Esse foi o Projeto 0800 de hoje. A gente se vê de novo amanhã, às 8 horas da manhã. Um beijo para você, um excelente dia e até a próxima.